Anistia, o que é que será feito a partir de agora? Bom dia a cada um de vocês, que Deus abençoe, deputado federal Rodrigo Valadares, relator do PL da Anistia para os presos do dia 8 de janeiro. Fica nesse vídeo que você vai entender o que aconteceu no dia de ontem, 10 de setembro e hoje, o que é que será que nós iremos fazer hoje, dia 11 de setembro? São um pouco antes das 8 horas da manhã, fomos dormir ontem mais de 3 horas da manhã, trabalhando a nossa estratégia e hoje, já antes das 7 horas da manhã. Você que é um golpista, safado, só que eu estou tentando te convencer de que você está na estratégia errada. Só que se você quer continuar sendo bolsonarista, se você quiser continuar acreditando que nós estamos certos, nós não fizemos nada. Não, você é golpista, você foi condenado pelas leis que o próprio Bolsonaro sancionou, os deputados bolsonaristas não apareceram no dia 8 porque eles sabiam que vocês seriam presos. Vocês são massa de manobra desse povo aqui. Esse cara aqui, que é deputado federal, esse cara aqui, ele está te enganando. Não tem anistia, não tem nada, não existe anistia. Esquece! Não tem anistia. É só para deixar bem claro. Isso aqui que ele está fazendo... Se você fizer as contas... Eu vou fazer uma continha básica para você que é golpista. Pensa só. Já se passar... Já vamos para dois anos do golpe, né? Daqui a pouco a gente está aí com dois anos de golpe, né? O golpe foi em 2023. A gente está em setembro de 2024. Né? É isso, né, gente? O golpe foi 8 de janeiro de 2023. Então já passou um ano e... Sei lá, um ano e cacetada. Um ano e meio. Tá? Uma pessoa que pegou uma pena aí de 17 anos, ela vai cumprir 25%... Ela vai cumprir 25% da pena. Tá? 25% da pena. Em regime fechado. Olha só. 25% de... 25% de 17 anos. Quanto dá isso, gente? 10% de 17 anos dá um ano e sete, né? 25% vai dar uns três anos e pouquinho. Tá? Vamos dizer que seja três anos, tá? Que vai cumprir regime fechado. A gente já passou um ano e nove meses. Eles vão enrolar com isso, enrolar com isso, mais um ano e pouco e tal. Eles vão continuar enrolando que daqui a pouco você... O pessoal de 17 anos já pagou a pena. Já pagou a pena. Já progrediu de regime. E eles ainda vão estar falando em anistia. Quem tomou 13 anos de cadeia vai sair antes... Antes deles conseguirem chegar perto de votar isso e vai chegar no STF e vai ser barrado por inconstitucionalidade. Então o que eles estão fazendo é o seguinte. Eles estão enrolando vocês, passando pra frente, enrolando, 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 enrolando. O pessoal vai pagar as penas. Nada vai acontecer de anistia. E o pior... E o pior... Tem um pensamento tão burro, mas tão burro, que tem gente falando assim, nós vamos conseguir a anistia e depois nós vamos conseguir o ressarcimento dos danos para quem foi anistiado. Querido, eu vou falar só mais uma coisa pra você. A anistia não vai acontecer. Mas vamos dizer que acontecesse a anistia. Não vai acontecer, tá? É só uma hipótese. É só pra mostrar burrice. A anistia... Ela não é a inocência de ninguém. A anistia é perdão de um crime cometido. Perdão de um crime cometido. Crime cometido não tem ressarcimento de dinheiro. Eles estão pedindo anistia. Se eles estão pedindo anistia, que não vai acontecer, mas se no sonho de vocês acontecessem, se acontecesse a anistia, não tem ressarcimento de nada. Não tem... Ai, é... Vocês vão receber dinheiro. Não. Porque a anistia é comprovado que você cometeu um crime. A anistia é uma benesse do governo. É uma benesse da sociedade para que você saia antes da pena e tal. Então... Absolutamente nada. Tipo assim, vocês são burros. Além de tudo, vocês são burros. A pessoa fala que tu vai ser... Que tu vai ser indenizado depois da anistia. Quem recebe anistia só recebe anistia quem cometeu um crime, idiota! Se você cometeu um crime, tu nunca vai ser indenizado porque tu cometeu um crime. Tu tá recebendo já uma benesse, burro! Gente, olha, é muita burrice, gente. Olha, é muita burrice, gente. É muita burrice. É muita burrice. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai. Eles não conseguem entender o óbvio. O óbvio. Eles não conseguem entender o óbvio. Como que uma pessoa recebe anistia e depois recebe uma indenização? Se a anistia é para quem cometeu realmente o crime. Gente, é muita burrice. Essas pessoas... Olha, gente. Pelo amor de Deus, gente. Acorde. Você que é golpista, acorde. Não vai acontecer. Corre atrás da tua, mano. Fala a verdade pro juiz. Cumpre tua pena. E já era. Esquece o banco de anistia. Eles só querem o voto da tua família. Eles querem que vocês, mesmo ferrados e presos e sem CPF, porque o CPF de vocês nunca mais vai voltar, que vocês vão ter que pagar milhões em multa. Eles querem que vocês continuem acreditando em alguma coisa para que vocês não deixem de votar neles. É só isso. É só isso. Olha, o nosso querido Paulo Ricardo do Visão Calidoscópica falou assim, Vitor, as pessoas acreditam no que quiser. Eu acredito que a cadeira devia pedir danos morais por ter encostado no boçal. É bizarro, né? Quanta coisa aconteceu com cadeira, né? A Daniela Mercury, o Pablo Massal. É, a cadeira estava... Como se fala? A cadeira estava... Está em alta, a cadeira, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Já estávamos acordados lutando pela amnistia para os presos do dia 8 de janeiro. Olha, ontem, primeiramente, o que foi que aconteceu? Ontem, o governo apresentou o que nós chamamos de kit e obstrução. Ele tentou, o governo tentou de todas as formas atrapalhar, adiar a votação para que a gente não pudesse chegar na leitura do texto. Porque chegando na leitura do texto, eles poderiam fazer o pedido de vista e queimariam esse pedido de vista. Ou seja, na próxima sessão da CCJ, depois de duas sessões, na próxima semana, já seria feita a votação do relatório do PL da amnistia e aí a gente poderia avançar com essa importante medida. A oposição obstruiu, a oposição ficou lá fazendo o seu kit, obstrução, perderam absolutamente todas as votações por praticamente WO, tendo votações inclusive que foi de WO, mostrando que nós temos mais do que votos suficientes para aprovar o PL da amnistia, o nosso relatório. Olha, eu nem vou continuar vendo o vídeo dele, tá? Esse cara aqui, ele tá tentando fazer negociata com esse PL da amnistia aí, tá? Primeiro, que ele tá fazendo negociata com uma coisa que é inconstitucional, nem vai passar. Nem vai passar. Pode passar na Câmara, pode passar onde for, pode passar em Marte, mas vai chegar no STF inconstitucional. Acabou. Olha, só o desvio de finalidade dele, que ele tá cometendo, só o desvio de finalidade já acaba com tudo, tá? Gente, é simples, é simples. Um pedido de amnistia somente para contrapor uma... somente para contrapor uma decisão judicial já é desvio de finalidade, é inconstitucional. E outra coisa, como é que eles vão pedir amnistia se ainda tem mais mil e poucas pessoas pra serem julgadas? Como que eles vão pedir amnistia agora? Então só vai amnistiar quem já foi? Não tem como você amnistiar gente que nem foi julgada ainda. Cara, os caras são muito burros. E você que acredita, você é mais burro ainda. Mas eu acho que é má fé da parte deles e burrice sua. Tá bom? Vamos lá.